É isso mesmo pessoal, seja bem-vindo aqui, mano, a mais um episódio da série aqui de My Summer Car Mas calma aí, que pra quem tava esperando aí um vídeo de Car Park, mano, relaxa que eu não vou parar de jogar Car Park, tá? Essa série aqui, mano, é só um jogo diferenciado pra mudar um pouquinho as coisas aqui no canal E é também porque eu gosto do jogo, tá pessoal? E aqui é o seguinte, cara A gente tem que continuar, temos que terminar aqui a montagem do Satsuma Temos que ir buscar as rodas do Satsuma numa casa abandonada que tem por aí Temos também que trabalhar, estamos ficando sem dinheiro Mas acho que por enquanto tá tranquilo aí o dedo que a gente tem Vocês não tão vendo, mas a gente tem aí 1.700 aí na carteira, tá? E cara, eu tô sofrendo demais com uma coisa, mano, que é o estresse O estresse aí tá vindo frequentemente, velho E cara, eu tenho que matar ele, só que não fumando dessa vez Porque quando a gente fuma demais, a gente acaba aí pegando o vício Olha só, a barrinha já tá no vermelho ali, mano E agora o que é que eu vou fazer? Eu descobri que isso aqui não é pra tomar banho, tá? Essa salinha aqui, essa salinha é tipo uma sauna Que você liga aqui a temperatura e aqui você liga o negócio, tá? E aqui você só fica aqui dentro que, cara, a temperatura vai aumentando Enquanto você vai ficando aqui dentro, pegando um bronze É uma sauna isso aqui E aqui dá pra medir a temperatura, eu vi isso depois, tá, pessoal? Só que, cara, esse desenho desse personagem aqui tá meio estranho, cara Ué, vai ter que jogar água no negócio aqui pra funcionar, tá? Já temos um pouquinho de água aqui, temos Tá, então vou ver se eu consigo pegar aqui um pouco de água Não consigo, calma aí Beleza, já passei esse tempo aqui, mano E, ó, tá começando a esquentar? Não Ainda não tá, velho Ainda não tá querendo esquentar aqui Então o que é que eu vou fazer? Vou realmente pegar água aqui, tá, pessoal? Beleza, vamos ver aqui se vai encher Tá enchendo, top E, ó, já tem um mosquito aqui me cercando, cara Top, deixa eu desligar aqui E agora vamos pegar nosso balde Vamos trazer ele pra cá Porque eu acho que precisa da água pra gente Finalmente fazer aqui Dar certo aqui essa sauna, tá? Beleza, e agora é o seguinte Vamos pegar aqui a água Peguei Ó, aqui a temperatura ainda tá normal Vamos jogar água aqui Será que tem que jogar mesmo? Ó, peguei E jogou Ah, velho Essa sauna aqui, mano Tá de brincadeira com a minha cara Deixa eu jogar bem aqui, ó Tá vendo, ó? Não faz nada Ah, talvez a água seja pra esfriar Isso aqui, será? Ah, mano Ô, vamos deixar isso aqui pra lá, velho Não tô conseguindo Vamos desligar isso aqui Deixa eu desligar isso aqui, mano Tá servindo é de nada, velho Então vamos fazer o seguinte Temos outras formas aí De a gente conseguir matar o estresse Eu não vou nem fechar as portas aqui, mano Pra não atrasar um pouco mais a gente Porque, mano Eu acho que o personagem Ele pode morrer de estresse, será, velho? E é o seguinte A gente tem Uma churrasqueira, tá, pessoal? Então vamos fazer aqui um churrasco, tá, velho? Nada mais justo aqui Do que a gente fazer um churrasquinho Ó, agora Cadê o carvão? O carvão tá aqui, ó Nossa, eu deixei o carvão aqui, velho Beleza, então Vamos pegar aqui nosso carvão E vamos colocar aqui na churrasqueira Como é que faz? Tem que virar assim, ó Beleza Tamo colocando aqui o carvão Top Agora tá bom Acho que só isso de carvão tá bom Agora, pessoal O que é que acontece? Liguei aqui o fogo Eita Bota o fogo aqui Senão eu vou morrer, cara É, pessoal Vamos ter que esperar aqui Enquanto isso o personagem Já tá xingando aqui Vamos ter que esperar O fogo ali Ficar só brasas Pra aí a gente poder Fritar As salsichas aqui, mano E é isso, ó Primeiro churrasco aqui, ó Já tô improvisando aqui a churrasqueira E detalhe Eu acho que daqui da casa mesmo Dá pra ver Se a van já chegou, tá? Aqui da salinha Deixa eu ver aqui Cara, eu acho que a van não chegou, mano Daqui dá pra ver que ela ainda não chegou Cara, eu não sei o que é que acontece Não sei se é a minha versão Que tá bem atrasada Só sei, mano Que a van do Tyrion Não tá aparecendo de maneira nenhuma, tá? Beleza Nosso estresse já saiu do vermelho, mano Agora vamos fazer o seguinte Vamos ligar aqui a motinha pra gente Dar uma passadinha lá Rapidão na casa do nosso tio Porque falaram pra mim Que você tinha que bater na porta dele Até ele abrir e tal Bom, então é isso Vamos lá, então Vamos ver se ele vai abrir ou não O fogo tá aí, ó Já E vamos lá, ó Vai querer nublar de novo Caraca, velho Parece que estamos no inverno, cara Ainda nada do nosso tio Onde é que ele foi parar, cara? Vamos ver, então Se ele tá aqui Vamos ficar batendo na porta, então, ó Vamos bater até ele abrir, vai Bora, tio Ó, ali tem umas rodas velhas Tem uma carcaça velha A gente poderia conseguir montar aquilo ali, né? Mas é isso, ó Vou continuar batendo aqui Não tem o que fazer, cara Não tem o que fazer Eu acho que eu vou ter que buscar as rodas com o trator Ou com aquela carroça velha Que você liga com a chave de fenda, mano Eu vou ter que ir atrás desse carro também E, cara, eu vou tentar ir ainda hoje, tá? Como vocês podem ver aqui As brasas já pegaram Agora como é que abre? Ah, abre assim Da hora Vamos colocar aqui, então, nossa salsicha aqui pra assar, né, mano? Ó, vai aliviar aqui o estresse, tá? Da hora Beleza, vamos colocar aqui E, cara, em teoria É pra aliviar Mas eu acho que só alivia quando eu como a salsicha assada Quando ela ficar pronta Então, enquanto ela fica pronta aqui Deixa eu ver o que é que dá pra gente fazer no Satsuma Colocar o porta-mala, não Ah, tem a questão do painel também, né, pessoal? Vou ter que ver, mano Como é que instala o painel Porque eu não tô sabendo aqui Como é que faz pra instalar Opa, a salsicha Nossa, já ficou pronta aqui Nossa, foi rápido, hein? Ó, vou comer um, então Ah, alivia sim, mano Ó, o estresse Nossa, mas alivia bem pouco, cara Eu vou ter que assar mais, cara Não é possível que eu vou ter que assar mais Mesmo sem fome Eu acho que eu não vou assar mais, não Já aliviamos aqui bastante do estresse Eu vou atrás daquele carro mesmo Um carro bem antigo Eu só vou ver aqui como é que faz Pra gente buscar ele E aí eu volto com vocês, tá, pessoal? Beleza, vamos desligar aqui Tudo top É isso mesmo, pessoal Se passar um tempo aqui Eu chuto aqui uns 20 minutos Eu dei uma estudada aí nos caminhos Nos trajetos Pra gente conseguir buscar aí Na verdade, buscar não Roubar um carro velho, mano Velho Nossa, vocês vão ver, cara Vocês até já sabem Eu acho que é Se chama Rusco É o nome do carro aí E, mano, ó Primeiramente a gente já tá com estresse Tudo bem Eu vou estressado mesmo Porque qualquer coisa aí A gente já fuma Um cigarro no meio de caminho Mas eu tô ligado Que a gente vai ter que levar Gasolina Eu acho que não é necessário Gasolina Mas é necessário a gente levar Uma chave de fenda Sim, mano É necessário a gente levar Uma chave de fenda Vou ter que ver até que hora Aí que é, tá Vou pegar essa chave de fenda aqui Top Vou deixar ela aqui mesmo Vou ver até que horas São aqui primeiramente, né Aqui São exatamente Nossa 2 horas da tarde Mentira que é 2 horas da tarde Caraca Vai demorar aí bastante tempo, mano Mas Pelo menos eu já sei Como que a gente vai A gente vai pegar o barco Vai ir pra cidade Da cidade a gente vai pegar Um extintor Do extintor, mano A gente já vai buscar O carro velho, tá E aí no carro velho A gente abastece ele Vem pra casa E no próximo episódio A gente vai buscar Rodas do Satsuma Pra gente colocar ele lá pra dentro E montar o motor E já sair andando com o carro E é isso mesmo, tá, pessoal Agora, enquanto a gente esperar O tempo passar, né O que é que eu vou fazer? Eu tô sofrendo com o problema, cara Que é pra montar aqui o painel Tá, sim, mano Exatamente o painel mesmo Vou pegar até a minha outra maleta Que ela tá aqui Cadê a minha maleta? Ela tá aqui, ó Top Então a gente pega a nossa maleta Vamos trazer ela pra cá Pra dentro do carro Top A chave de fenda tá na nossa mão Mas aí eu vou ter que trocar ela, tá Já já eu pego ela de novo Até porque tem essa chave aqui Que eu acho que funciona também Mas a gente vai pegar essa chave aqui, tá, pessoal E aqui, mano A gente vai ter que parafusar O painel Eu não sei o que é que tá acontecendo Mas aqui só tem exatamente Dois parafusos Mas, mano O jogo não quer deixar eu colocar o painel, tá Ó, aqui Tô apertando Agora vamos apertar isso daqui também Que eu acabei folgando ele agora Top Só tem esses dois parafusos Só que o jogo não quer deixar a gente colocar Esse outro painel aqui, tá, pessoal Olha só Vocês vão até ver aqui, ó Deixa eu colocar aqui, ó Beleza Ah, agora ficou, né, jogo? Agora ficou, né? Só porque eu ia mostrar pra galera Que não fica Beleza E agora vamos parafusar aqui São só esses dois parafusos aqui também Pelo menos o nosso carro já vai estar aí com o painel, tá, véi? E é isso, mano Olha só que da hora aqui Tá, e aí outra parada E quanta hora passa, né? Eu não vou ficar salvando igual um doido Pra hora passar rápido Mano, eu já vou adicionando aqui umas coisinhas aqui Que é... As paradinhas aqui que servem pra freio e tal, véi Olha só Isso aqui é da embreagem, tá, véi? Você coloca um líquido aqui da embreagem Só que tem que achar aqui onde que é, mano É mais ou menos por aqui no carro Acho que seria bacana a gente já colocar essas paradinhas aqui Porque aí já fica preparado quando for colocar o motor Aqui, mano, achei, ó A gente coloca esse daqui aqui E aí, será que já tem que parafusar? Ou não parafusa isso aqui, ó Parafusa sim, ó Tem dois parafusos ali Então já vamos parafusar aqui Falar a verdade, mano Eu não sei quase nada de carro, tá? De montagem Mas eu tô... Sempre que eu vou montar aqui alguma coisa, mano Eu vou lá, dou uma olhada Vejo como é que funciona E aí vai dar certo, tá? Em alguma hora aqui Aqui, achei a chave certa Top Então é isso Já colocamos aqui primeiramente o... A paradinha de colocar o líquido da embreagem Ó, a gente vai montando devagarzinho mesmo, tá, pessoal? Minha primeira vez aqui Minha primeira montagem do Satsuma Então, mano Vocês têm que entender aí Que, cara Eu vou errar aqui muitas vezes Mas, mano O que importa aqui é a diversão, né, véi? Então aqui a gente vai colocar aqui já o resto das paradinhas Agora já vamos ver aqui Onde que tem que parafusar aqui, ó Ó, aqui já é uns parafusos diferentes É, não Ó, aqui achei Top Apertamos aqui também Beleza Acho que só são esses três aqui E aí o que acontece? A gente tem que entrar aqui dentro E parafusar aqui também na parte do pedal, tá? Olha só Que é a parte aqui da embreagem Que a gente colocou ali Mas aqui já é outra chave aqui da parte de dentro Então vamos pegar aqui nossa maleta Colocar ela bem aqui mesmo Top Top Aqui apertamos já os pedais Eu acho que já foi do freio já E de tudo aqui, ó Top E agora, ó Já ficou mais escuro Na verdade é porque tá nublado Tem uma nuvem aqui passando por cima da gente Mano, vamos olhar aqui Se tá faltando mais alguma coisa Começar a montar o motor agora Não é o caso, tá, pessoal? Mas tem isso aqui Que, olha, é do freio lá Das paradinhas A gente tem que colocar ele aqui também É tipo mangueiras isso aqui Ó, só não sei onde é que coloca Mais ou menos por aqui Que a gente coloca isso aqui Beleza, coloquei E agora sim a gente vai parafusar Aí essa parte aqui Eu acho que usa chave de fendo É... Não sei Só sei que eu peguei aqui a chave E vamos ver aqui Se a gente já encontra aqui Alguma forma de parafusar Eu, pessoal Não vejo aqui nenhum tipo de parafuso, tá? Mas talvez tenha que apertar mesmo Peguei aqui a menor chave Pra ver aí se funciona Olha só, pessoal Não, mano Aqui, achei Olha só Mas isso aqui já é de outras paradas, não? Olha só, pessoal Aqui, mano Tem a paradinha pra apertar aqui Mas eu não tô conseguindo apertar, tá? Ó, não tá dando certo aqui, mano Eu acho que é com a outra chave, então Deixa eu ver aqui qual é a terceira chave, né? Então a gente vem aqui na outra maleta E vamos tentar com a outra chave Porque eu acho que cada chave Tem uma utilidade diferente, tá? Ah, nem essa aqui dá certo Olha só, pessoal Tô tentando girar aqui os parafusos E não tá dando certo Mas isso aí pode ser depois Que a gente monte o motor, tá? Por isso que eu vou pegar logo a chave de fenda Top Vou deixar já ela aqui na mão Beleza, aqui A gente também já poderia colocar o volante Pra animar aqui a gente, né, velho? Pra gente já ficar, tipo, com a visão do carro e tal Olha só, beleza Coloquei aqui o volante Agora vamos pegar aqui A chave dessa maleta mesmo Qual será a chave certa aqui pro volante? Só sei que é bem grande, tá? A chave aqui do volante Vamos ver Achei aqui Vamos apertar o volante E Top Apertamos E agora sim, pessoal Olha só Nosso carro aqui já está com o volante Dá pra gente girar já Ele Dá sim, mano Olha só, cara Caraca, mano Eu quero dirigir o Satsuma, cara Ó, a gente tá apertando o pedal lá E aperta lá mesmo, mano Agora só tem que saber aqui Onde que é a embreagem aqui Achei, ó A embreagem Então a gente tá apertando a embreagem Passa de marcha E é isso E o freio de mão? Cadê o freio de mão? Ué, cadê o freio de mão desse carro? A gente tem que instalar até o freio de mão, cara Aí sim, mano Que da hora, velho Beleza, nosso carro já tá aqui Ficando pronto, tá? E agora chegou a hora aqui, mano Da gente ver a hora Vamos ver quanto tempo que se passou Qualquer coisa aí Eu dou uma dormidinha, tá? Aí já é bom que fica um pouco mais tarde, ó Já são exatamente Cinco horas da tarde Eu acho que já dá tempo aí Se a gente dormir, tá? Já vai acordar na hora certa É mais de oito horas Se eu não me engano, tá? E aqui, pessoal É o seguinte Vamos dar uma fumadinha Só pra aliviar o estresse, tá, pessoal? Porque o personagem Tá se estressando aí muito fácil E é isso Já lançou uma tragada Já dá outra tragada aqui, mano E... E é isso, cara Será que tem como dormir fumando? Acho que não, né? Deixa eu apagar aqui essa luz Aqui do lado de fora Já tá apagada? Parece que tá acesa, mano E se a gente for olhar daqui A van do nosso tio ainda não apareceu, cara Nossa, ele não vai dar nunca Essa van pra gente, tá, pessoal? Beleza Deixa eu acabar logo aqui Com esse cigarro, tá? Ó Sugando tudo aqui, ó Sugando tudo Vai, 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 vai Caraca Aí sim, mano Ó Como eu falei, velho Esse cigarro é o som do bom, hein? Agora vai ficar soltando fumaça Até pelo nariz, mano Até pelos ouvidos Beleza, agora vamos dar aquela dormidinha Pra o tempo se passar E a gente ir buscar a lata velha Assim Ó Chega o personagem Nossa Tava morto de sono, velho Morto de sono mesmo Beleza E agora é o seguinte Vamos ver aqui que horas já são Não é possível Pelo menos aqui é de madrugada, tá? Não vai dar pra gente comprar o extintor, mano Esqueci do extintor, cara Era pra ter de comprar logo o extintor, velho Se a gente entrar naquele carro sem o extintor, mano A gente morre, cara Nossa, o personagem também dormiu demais, tá? Vou só com um pouquinho de sono Ah, não, personagem Aí você trolou, mano Aqui não tem nada pra gente comer E matar a fome aqui aos poucos Não, tem só isso aqui, mano Deixa eu tomar, então Vamos pegar aqui o nosso barco E vamos lá em direção à cidade Se qualquer coisa der pra gente comprar É... O extintor Aí tudo bem Se não der também Tudo bem também Vamos ver aqui que galão é esse É gasolina? É isso mesmo, gasolina Já vamos levar esse galão, então Pra gente abastecer ele também E é isso, pessoal Agora, mano Vamos pegar aqui nossa motinha, cara Porque a gente vai nela A gente vai ter que usar ela Vamos levar ela também no barco, tá? Deixa eu ver aqui se eu já tô com a chave de prenda Tô, é isso mesmo Top Vou pegar aqui o nosso galão Vamos até nosso barco Pra gente ir até a cidade E, cara Nem sei se também tem gasolina no barco, mano A gente abastece o nosso barco Com a mesma gasolina da moto, né, pessoal? Ou eu tô errado? Beleza, então Chegamos Primeira vez aqui usando o barco E, cara A gente vai pegar aqui nossa moto E já vamos colocar ela aqui Eu tava procurando aí o pé dela, pessoal Mano Eu não consigo achar o pé dela, tá? Ela tá sem pé aqui, mano Sem pé de apoio Deixa eu ver se é aqui Olha só, pessoal Ela não veio com o pé, mano Não veio Eu não consigo achar o pé dela Não tem Não tem pé Ai Nossa, afundei Afundei, afundei Caraca Ih, já coloquei a moto e o galão Toda vez em cima do barco Não é possível Como que pode acontecer isso, velho? E agora? Como é que liga o barco? Deixa eu ver A gente... Da hora Vamos ligar nosso barco, então Ligou? Acho que ligou, né? Ligou, mano Caraca, de primeira Top Daí a gente vai segurando a moto, tá, pessoal? É isso mesmo, pessoal Caraca Estão lá que dirigindo o barco Só sei, velho Que a cidade, mano É pra lá, ó Seguindo nessa direção aqui Então, mano Quando eu estiver chegando lá Aí eu volto com vocês, tá? Pessoal Tem uma casinha aqui, mano Eu vou passar aqui por ela Rapidão E eu quero ver aí Falaram que era nessa casinha aqui Que tem um balde De vender Kiju, mano É uma bebida aí Que a gente vende pro bebão E, cara Deixa eu passar aqui mesmo Deixa eu ver aí Se é verdade isso Olha, tem um lugar De estacionar aqui Nosso barco É isso mesmo Um lugar de estacionar Da hora Nossa, só sei que tá Cara Eu vou ter que fazer o seguinte aqui Deixa eu soltar aqui a motinha Da hora Deixa eu desligar aqui Nosso barco, né? Desliguei Agora é o seguinte Deixa eu pegar aqui Nossa moto E, cara Deixa eu sair aqui com ela Vamos ligar aqui É a luzinha da moto Tá, pessoal O farol Senão a gente não vai conseguir Enxergar nada Deixa eu ligar ela aqui Beleza Olha só, pessoal Aqui ainda bem Que conseguimos ver, tá? Agora é o seguinte Vai ser só com esse pouquinho De luz aqui Que a gente vai ter que achar O balde de Kiju, mano Será que tem como a gente abrir? Ah, claro que tem Aqui está o balde Ainda bem, mano Da hora Vamos colocar aqui, então Mano, já vamos pegar Esse balde aqui, então Pelo menos a gente está fazendo Um rolê aqui Que vai valer a pena, tá? Eu não sabia que o balde Ficava aqui Pelo menos vai ser da hora Para a gente conseguir Arranjar um dinheiro E... Top Está no barco, né? Por favor Que não tenha caído Para fora do barco, mano Caraca, não é possível Que eu vou perder aqui O meu balde de Kiju, mano Eu coloquei ele no barco Eu não sei se ele ficou no barco Porque não dá para ver nada Aqui está muito escuro Olha, aqui é uma amadilha de peixe, tá? Pessoal Então, mano Já vamos pegar, então Essa amadilha de peixe Vamos levar ela para a nossa casa Para a gente pescar lá Na nossa casa aqui, ó Mas espero que dessa vez aqui, mano Ó, vamos tentar subir no barco Ó, pelo menos aqui ficou Deu para ver que aqui ficou Acho que eu perdi o balde de Kiju, velho Beleza E aqui também tem a chaleirinha de café, né, pessoal? Que é isso, ó Bom, não sei o que é Só sei que eu vou levar, mano Eu vou roubar tudo aqui, cara Beleza Coloquei aqui também Nossa, o barco vai ficar com peso, cara Mas tudo bem Eu acho que ele aguenta levar, tá? Opa, tem outra sauna aqui Não é possível Só dá para enxergar tudo Que está na direção do farol aqui, mano Caraca, ó Isso aqui é uma lanterninha Que também pega Ó, ainda bem Luz Luz é vida, cara É isso Olha, um foguete Nossa Caraca, que da hora Como é que acende Esse fogos aqui? Deixa eu ver Deixa eu tentar soltar ele aqui fora Como é que faz? Ah, mano Acho que precisa do isqueiro, tá? Eu não sei para que serve isso Então, cara Vamos pegar aqui nossa xícara Vamos levar aqui também Nossa xícara para casa É isso mesmo E também vamos pegar aqui A nossa lanterninha, né, velho? Ó, câmera fotográfica aqui também Caraca, tem muita coisa aqui Nessa casinha da ilha E cara, essa lanterna Está dando para ver quase nada Opa, nosso balde de cuju Está aqui, velho Ainda bem, mano Deixa eu colocar isso aqui Para a gente conseguir só enxergar Tomara que não caia aí No mar Vamos levar a nossa chaleira de café Para a gente não se viciar no cigarro, né, velho? A gente mata o estresse aí também E também passa a noite acordado também Caso não queira dormir É com café, tá, pessoal? É isso mesmo E agora Só vamos pegar aqui A câmera fotográfica Tem como abrir os armários Para a gente ver o que é que tem aqui? Caraca, eu roubei tudo, pessoal Roubei tudo, mano Será que isso aqui faz parte da... Será que isso aqui faz parte da família desse cara? Sei lá É uma casa de algum parente Que a gente pode pegar À vontade e tal Bom, não sei Mas eu acho que também já se foi tudo, tá, pessoal? Peguei a armadilha de peixe Peguei o negócio Só não peguei aqui essa sacola Mas também só por precaução Vamos pegar aqui essa sacola Se a gente precisar aí de um fogo de artifício Já sabemos onde ficou um, tá? E é isso, pessoal Levei tudo, mano Levei tudo Não deixei nada 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 pra ninguém aqui Beleza E agora vamos pegar aqui essa lanterninha, tá? Ó, vamos colocar ela bem aqui Da hora Agora vamos pegar aqui nossa moto, né, mano? Não podemos esquecer a moto aí Além do mais ela tá ligada aí Deitada no chão Porque ela tá sem pé Você tá montando ela aqui, ó Isso mesmo Top Vamos dar ré aqui Até chegar lá no barco, tá? Caraca, essa moto tá fraca, hein? Boa, chegamos aqui Da hora Então, beleza Vamos pegar ela aqui, então Beleza Agora vamos colocar ela aqui no barco, tal Bem Nossa, tomara que não bugue, cara Acho que vai bugar, mano Um, dois, três, foi Outra coisinha É a nossa xícara, pessoal Vamos colocar ela bem aqui, ó Beleza E agora vamos subir no barco Como é que sobe no barco? Ai, subi Subi, subi, subi Top Agora se ajeita aí, barco Beleza Então vamos ligar aqui nosso barco Ó, de primeira também Beleza Ó, vamos sair daqui Sem atolar o barco Sem atolar o barco Ai, mano Caraca, barco Por que você faz isso, cara? Deixa eu desligar você Pra você não fugir, então Pessoal, vamos ter que empurrar aqui o barco, tá? Beleza Vamos empurrar aqui nosso barco, então, ó Ó, mas vai pra longe não, barco Não me deixa aqui não Por favor, cara Ih, o barco tá indo embora Como é que desempurra? Beleza Vamos nadar aqui até nosso barco Como é que sobe no barco? Sobe Ah, beleza Subi, pessoal Ainda bem, mano Caraca Ô, por favor Não caia nada Não caia nada Não caia nada Ó, vamos Vamos dar marcha ré aqui Vamos dar marcha ré aqui Beleza Mano, tô sentindo que eu vou perder aqui alguma coisa ainda, tá? Beleza Então, agora Vamos em direção ali à cidade, tá, pessoal? Caraca Tá muito pesado mesmo Caraca Eu mal consigo virar aqui, cara Ah, não, ó Ah, não, véi Caraca É muita coisa no barco, mano Ele mal consegue aí, cara Andar Ó, vamos empurrar ele aqui, então Só um pouquinho, tá? Caraca Foi demais, foi demais, foi demais Ir aqui Mano Vamos Vamos pro barco da hora Ó, montei aqui É isso mesmo, pessoal Finalmente aqui, mano Deu certo Saímos daquela ilha E agora vamos em direção ali à cidade, ó Eu acho que eu tô vendo ali uma igreja, mano Ó A pontinha de uma igreja Chegando lá A gente organiza mais direitinho aqui Tudo nesse barco Vamos ver se a loja do tema tá aberta Eu acho bem difícil tá aberta Vamos chegar na cidade, então E vamos ver como é que abaixasse esse barco também, tá? Eu não sei se é O mesmo combustível da moto Ou tem que ser gasolina de verdade E esse Essa armadilha de peixe, velho Ela vai cair em algum momento, tá? Droga Deixa eu parar aqui, mano Não tem como parar aqui rapidão Deixar aqui no neutro Deixa eu tentar pegar aqui Essa armadilha de peixe, tá? Cara, eu vou colocá-la Bem aqui Não, cara Minha armadilha de peixe, mano Mano, eu tô achando que eu vou perder aqui Alguma coisa ainda, tá? Ah, mano Perdi, cara Com certeza eu perdi, cara Se ela não aparecer na casa do meu tio novamente, mano Eu perdi Nossa, velho Deu um fim trazer tudo aqui, mano Caraca, mas tinha espaço Eu ia colocar ela bem aqui, cara Então vamos lá na cidade, ó Até liberou um pouco mais de peso aqui no nosso barco, tá? Paramos Agora vamos desligar Beleza, eu desliguei Top Vamos tirar essa moto daqui Essa moto tá quebrando tudo Só sei que eu tô escutando uma baladinha, velho Vamos desligar aqui nossa lanterna também Mas antes deixa eu já ligar a moto também Pra deixar o farol dela aqui preparado já Beleza, top Agora deixa a moto aí E agora vamos desligar aqui nossa lanterna Que eu acho que acaba, tá, pessoal? Vamos desligar ela aqui, beleza Desliguei E agora vamos na motinha E, mano, vamos ver se a lojinha tá aberta ali A lojinha do Teimo, tá? E agora vamos só seguir aqui alguma estrada, cara Que eu nem tô vendo se tem aqui algum tipo de estrada Acho que isso aqui é estrada, né? Ó, vamos seguir o som Ali, ó Então vamos aqui por dentro do mato mesmo Olha só, olha só Caraca, mano Consegui aqui me virar Finalmente cheguei aqui na cidade, ó Baladona aqui, ó Cês tão ouvindo? Nossa senhora, aí sim Ó Caraca Pesadão Nossa Olha Caraca, mano Ele tá com uma mina no carro, velho Dá uma mãozinha aqui pra ele, ó É isso aí, mano Caraca, aí sim, mano Caraca Baladona aqui, velho Pô, mas temos um problema O Teimo aqui ele não abre, tá? Tá trancado aqui Mas se eu não me engano tem como a gente abrir, tá, pessoal? Beleza, vamos tomar aqui uma cervejinha Só pra gente matar um pouquinho da sede E, mano, vamos tentar abrir o Teimo, tá? Vamos tentar abrir aqui o mercadinho do Teimo aqui De uma forma diferente Eita, até o pub tá fechado Nos demos mal, tá, pessoal? Tem como ver que horas são por aqui, cara? Tem não, velho Caraca, velho A balada tá potente aqui, velho A gente consegue abrir essa porta aqui? Não, não consegue Mas aqui tem um banheiro Olha só que dá pra salvar, tá, pessoal? Eu acho que eu vou dar uma salvada Pra o tempo passar, velho E, mano, não tem o que fazer, cara Não tem o que fazer Era pra eu ter saído à tarde Pra pegar o extintor Se eu já estivesse com o extintor Já teria ido lá pegar o carro Beleza, então Já passou aqui mais duas horas E, cara Pelo visto, o dia já tá começando a clarear Ou seja Quer dizer que, mano Já tá aí amanhecendo Já vai dar dez horas Se eu não me engano ele abre dez horas aí da manhã E como a gente viu o relógio daqui, não? Tem um relógio, se eu não me engano, cara Ó, já tô ficando bebo Esse cara fica bebo muito rápido, velho Caraca, cadê o relógio do Teimo? Tá, então o que é que eu vou fazer? Eu vou salvar aqui novamente E, cara Vamos ver no que vai dar Vamos ver se vai estar um pouquinho mais tarde E com a loja aberta Beleza, pessoal Olha só Aqui, mano Já estamos numa transição Pode ser que esteja um pouco pesado aí o jogo Um pouquinho mais Porque agora o sol tá nascendo de vez E, opa O ônibus tá aqui, mano Pra me levar pra casa Mas eu não vou Não quero ir pra casa Eu quero que o Teimo abra Abra o Teimo, por favor, mano Ah, não, cara Tô ficando sujão, cara Eu vou ter que salvar novamente Ó, mas pelo menos já tá ficando um pouco mais claro aqui E é isso Eu tô ficando bebo, cara Pô, cara Deu ruim, velho Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar sentado aqui Vou ficar esperando ele assim, mano Não tem o que fazer, cara A moto tem combustível Porque eu tô ligado já que tem Porque no último vídeo aí Eu abaixei ela Deixei ela no máximo Aí eu fui pra casa E agora eu vim de barco Então tem bastante combustível Dá pra gente ir até lá No cara do carro Eu só preciso do extintor, mano Não sei se dá pra gente pegar o carro de dia, tá As pessoas recomendam ir à noite Porque as abelhas vão estar dormindo Mas tem a abelha aqui Zoando no meu ouvido É mosquito na vida real E eu tô com vontade de fazer um pouquinho de pipi Então vamos fazer pipi aqui Só pra passar o tempo, né, velho Ô, meu Deus Ó, vamos brincar aqui então, ó Quanto mais longe eu conseguir, melhor Vamos ver aí, ó Vamos ver É só isso Vamos botar a força aqui, então Ah, deixa pra lá, mano Já tô ficando é louco aqui Mas, cara, olha só esse climinha Climinha mó bom aqui Mó bonitão E o tema aqui ainda não abre, velho Tá, mas então Eu acho que se a gente salvar mais uma vez Se a gente salvar mais uma vez A gente consegue É... Ver o tema aberto, tá Mas, cara, olha só Dá nem pra ver a hora Porque eu não tenho nem relógio, né Como vocês podem ver aí no meu braço Então eu vou salvar aqui pela última vez A gente salvou aí ao total quatro vezes E, cara, quatro vezes aí Dá oito horas Ah, ainda bem Cara, por que você não abre mais cedo? Cala a boca Cala a boca Coitado do tema, né Tá, e aqui Temos o que a gente tava esperando, mano Eu vou... Nossa, olha o Bebo, cara Caraca, esse daí passou a noite Aonde, mano? Que eu não vi ele Então é isso, pessoal Eu acho que chegou a hora Da gente ir buscar o carro Só tem um problema A gente precisa abastecer um galãozinho, mano Pra gente colocar gasolina nele Então vamos lá no barco rapidão Pegar nosso galão Então é isso mesmo, pessoal Vamos lá no barco, mano Rapidão buscar nosso galão aí Que ficou lá E, ó, é por ali Por ali Da hora Vamos lá, vamos lá Chegamos, ainda bem Aqui o galão, ó Recomendaram a gente levar ele Então, mano Vamos levar ele aqui mesmo Beleza E foi bom a gente não ter ido agora, mano Porque, olha só Eu já ia fazer outra cagadinha aqui Eu tô com fome, cara Então eu preciso matar meu fome Pra ir lá buscar o carro Porque vai ser um pouquinho demorado, tá? E, cara, eu acho importante a gente matar um pouco a fome também Antes de ir Beleza Voltamos aqui Cara, vamos abaixar o galão Vamos já levar o galão cheio E, tema Vou comer aqui já, mano Vou pegar essa comidinha aqui Pode me dar Sem sacola mesmo, tema Cara, deixa eu comer aqui minha comida Espero que isso aqui mate bastante a fome, tá? Ó, matou Aí sim É isso mesmo, mano É isso mesmo Obrigado, 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 obrigado Beleza Agora, mano Chegou a hora da gente abaixar aqui O nosso galão aqui de gasolina Qual é da gasolina, cara? Beleza Vamos colocar nosso galão aqui, ó Espero que ele não caia Da hora Agora, mano Primeira vez aqui abaixecendo Eu nem sei como é que faz pra abastecer, ó Aqui, beleza Tô abaixecendo aqui nosso galão Nem vamos encher ele Porque a gente tá ficando pobre A gente vai ter aí que pegar As paradinhas do Kiu Jú também, mano É, cara Aqui vai dar trabalho Quando a gente pegar o carro velho Aí sim a gente vem aí Pegar a receita aí dos Kiu Jú, tá, pessoal? Então, beleza Aqui o galão de combustível já está Quase cheio Aí tem bastante pra gente chegar até aqui Terminar de abastecer o nosso carro, tá? Quer dizer O carro que a gente vai roubar Top, agora é só isso, mano Agora o que é que eu vou fazer? Vamos pegar aqui nossas coisas Vamos deixar já bem aqui, ó Uma perto da outra E é isso, pessoal Agora vamos finalmente Buscar lá o nosso carro Beleza Vamos pegar aqui o nosso Institor Mano Vamos embora Vamos buscar o carro Ah, não, moto Beleza Agora sim Vamos embora aqui, ó Ah, não, moto Foi, 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 foi Conseguimos Aí sim, mano Agora vamos lá Vamos buscar nosso carro É por aqui, tá? Eu espero que eu lembre o caminho Se eu não lembrar eu pego aqui pelo celular mesmo E aí vai dar É a mesma coisa de um GPS Então, mano Vamos seguir aqui em frente Vamos buscar lá o carro velho Pra gente conseguir se locomover Buscar a roda de Satsuma Pra montar o Satsuma Então é isso, mano, ó Caraca, tem uma quadra aqui de futebol Tem gente jogando ali, mano Ó, dá pra ver Tem gente lá, mano Deixa eu prestar aqui Só que na estrada Senão eu vou perder aqui Meu galão de combustível E é isso, cara Tá aqui, tá aqui Ainda bem Então vamos lá Vamos seguir em frente Ó, com cuidado aqui Caraca Tá horrível, tá horrível, tá horrível Ô, eu acho que eu vou fazer o seguinte, cara Deixa eu parar aqui rapidão Nossa, eu parei no meio da estrada Eu sou louco mesmo, né? Eu vou pegar o instituto E vou colocar na traseira, tá? Porque o instituto Ele é mais leve E agora eu vou pegar aqui O nosso galão E agora sim Eu acho que dá pra gente Ir de boa, tá, pessoal? Agora a moto vai sair até tranquilo Porque o galão não pesa É, mano, e é melhor assim mesmo Porque aí dá pra gente Dirigir a moto também Um pouco mais tranquilo, né? Opa, olha o doido ali Olha o doido ali, mano Caraca, cala Caraca, ele tá vindo Tá vindo o doido aqui, ó Nossa, que susto, mano Primeira vez aí Que eu dei de frente Com esse cara, velho Ó, a galera fala tanto Desse cara do carro verde, mano Que eu fico até com medo, mano Eu fiquei nervoso agora Quando eu vi ele, cara Mas já tranquilo aqui Vamos seguir em frente Vamos em busca aí Do nosso carro velho, né? Roubar, né? Caraca, então é aqui Que fica o frevo Ué Então, pessoal Eu acho que eu passei Do caminho aqui, cara Passei mesmo, mano Passei mesmo Eu acho que é voltando, tá? Olha só Eu acho que a gente Vai ter que entrar Nessa ruazinha aqui, tá, pessoal? Beleza, então Então vamos lá Vamos seguir por aqui mesmo Nossa, quase que eu ia Nossa, me perder, cara Eu ia me perder Pelo menos já sei Onde é que fica o frevo É só seguir reto, mano Caraca E é no frevo Que a gente vai conseguir O relógio Pra quem sabe o que é o frevo É uma festa que acontece Naquele lugar ali Se eu não me engano É todo sábado à noite Dá pra gente vir aí amanhã, tá? De motinha eu não sei, mano De motinha eu não sei Mas é isso É aqui mesmo que fica O carro velho, cara Cai sim, mano Ó, beleza Vamos desligar aqui a motinha Top Vamos tirar aqui Nosso extintor E, pessoal Será que dá bom Se eu tentar Pegar esse carro aqui Nesse horário mesmo Olha só, cara Nossa, caiu Mano, olha Eu nunca me imaginei Dirigindo esse carro Só que tem um problema, pessoal Eu salvei, cara Eu salvei o jogo Eu fiquei sem a chave, mano Eu tinha que ter trazido A maleta, cara Olha só, eu tento pegar a chave aqui Não pega Porque eu salvei o jogo Quando eu salvo o jogo Reseta tudo Aí a chave volta pra maleta Eu vou ter que buscar a maleta E aí a gente vai finalmente Ligar esse carro E aí vai dar pra vir à noite Que vai ser mais seguro Então, pessoal É o seguinte Eu vou deixar pra fazer isso Então no próximo episódio Nem tem como a gente salvar aqui Pra gente salvar aqui A gente tem que dar uma jogadinha Aqui com o cara Se eu não me engano É aqui, ó É mesmo Só que o cara não tá aqui, mano Não tem ninguém aqui, ó Aqui tem um cara Que a gente joga um baralho Se eu não me engano Eu nem sei jogar baralho Mas eu vou jogar só pra perder mesmo Pra gente dar um jeito E opa Que lugar é esse aqui? Caraca, é um pier Dá pra vir por aqui, mano De barco Nossa, olha a água A água mó bonitona E é isso, pessoal Se você gostou desse episódio Vai deixar aí seu like E vamos para o próximo app E vamos resolver essa parada Vai dar certo, tá? E vai dar certo, tá?